Água, esse líquido poderoso que limpa e hidrata o nosso corpo, além de manter a saúde dos nossos órgãos. Esse é o tema do Vida e Saúde de hoje. Mas você sabe quanto de água a gente precisa tomar por dia? Sabia que existe um cálculo para descobrir o valor exato? E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a doutora Abigail Ballone, que é médica do estilo de vida e vai dar conselhos importantes para a gente manter a saúde através da água. Deixa a sua hidratação em dia aí. E no Claramente, Dr. César Vasconcelos trata da importância da água para a nossa saúde mental. Será que é possível adquirir o hábito de tomar água todos os dias, o tempo inteiro? E a receita de hoje não vai ser diferente. A gente vai trazer aqui três modelos, três tipos de água saborizada. Água de melancia, água com limão e alecrim e também água alcalina. É a Vida e Saúde que começa agora. Eu espero que você aproveite esses minutos aqui comigo. Não sai daí que a gente já volta.